Hoje a gente vai conversar sobre sistema de lubrificação e muito sobre o API 614. Projeto, construção e montagem de turbina, de sistema de lubrificação para turbinas a vapor, para motores, compressores, enfim, para uma série de máquinas rotativas. Lembrando, nossa turbina que utiliza sistema de vapor, ela necessita de selagem, e depois da selagem a gente tem os sistemas de mancais, onde se utilizam sistemas de lubrificação para manter a máquina rodando com o menor atrito possível. E quem vai governar isso aí é o API 614. Então, como que o API 614 descreve sistemas de lubrificação? Turbinas de uso geral. Vamos dar um exemplo aqui, rapidinho. Esse é com amontoado de letrinhas aí, a descrição de como deve ser construído o projeto construção e montagem de um sistema de lubrificação para uma turbina de uso geral, API 611. LO, que significa Lube Oil System, apenas um sistema de lubrificação comum. PRAA0, significa a configuração do sistema de bomba e de motor. Neste caso, 611, bomba simples. Apenas um sistema de lubrificação com motor de corrente alternada. Então, uma bomba simples, motor de corrente alternada. Por quê? Porque é uma turbina de uso geral. Reservatório externo. Esse sistema exige que tenha um reservatório externo para acumular o óleo que vem dos mancais e posteriormente bombeado pelo sistema de bombas, pelo sistema da bomba que a gente já descreveu. É necessário, nesse caso, um aquecedor elétrico para manter a temperatura do óleo de lubrificação quando, normalmente, o sistema está parado. Não há necessidade de tanque randal. Vou explicar depois o que é um tanque randal. Nesse caso, máquina simples, sem necessidade de randal. Aquilo que eu já comentei antes. Uma falha completa do sistema, você vai executar a panada da turbina, do acionado e do acionador e um sistema à parte deve ser utilizado para manter a lubrificação da máquina enquanto a máquina não para, ou seja, enquanto ela está no tempo de inércia dela. Vamos dar uma olhada aqui numa curva. Essa curva é uma curva muito importante para a gente ter um entendimento de como funciona a lubrificação do óleo. A gente tem aí a viscosidade cinemática em St. Stokes, no eixo Y, e a temperatura no eixo X. Isso é de um óleo comum, um óleo de lubrificação. A operação do óleo normalmente vai ocorrer aqui, nessa faixa aqui. Essa faixa aqui é a faixa de operação do óleo de lubrificação. Normalmente é na faixa de 40 graus e aí ele vai sair da máquina nessa temperatura aqui de 60 graus. A gente percebe que o comportamento da viscosidade é extremamente dependente da temperatura. Então vamos pensar aqui, a base do tanque e, no nosso caso aqui, uma serpentina. Uma coisa importante a gente notar antes de falar de temperatura é essas diferenças aqui de alturas. O nosso tanque não é, de fato, retangular. Ele é num formato que tem uma certa inclinação, uma certa taxa de inclinação. Da mesma forma, aqui ele tem uma certa taxa. Para que serve isso? A gente tem sempre o quê? Aqui, no nosso caso, uma chave de temperatura, que ele gera, por sua vez, dois estados. Um estado chamado TSL e um estado chamado TSH. O que é o TSL? É uma chave de temperatura baixa. Então, se a temperatura do óleo estiver baixa, essa chave é ativada. Por sua vez, se o TSH, se a chave estiver ativada, é porque a temperatura está alta. Então vamos entender como que funciona isso em um esquema elétrico, que a gente está vendo aqui do nosso lado, que é um sistema de automatismo do nosso processo. Para a gente fazer a admissão de vapor, a gente utiliza uma válvula chamada TV. E aqui, normalmente, ela é falha-fecha, fail-close. Isso aqui é uma solenoide que pilota a nossa válvula. No nosso caso aqui, ela está fazendo o seguinte, ela está drenando todo o ar da válvula para a atmosfera, mantendo a válvula fechada. A admissão de ar é feita por aqui. Então, essa válvula é uma válvula pneumática. Mas o acionamento dela aqui, o acionamento é do carro fechado e, por sua vez, o 5 e 9 da contatora C1, mantendo a alimentação da solenoide. Mas e agora que deu 40 graus de temperatura? Quando chega a 40 graus de temperatura, o que é que acontece? O TSH é ativado. Então, esse contato abre. Abrindo esse contato, nós vamos ter o quê? Desenergização do K1. Perdemos o selo do K1 aqui, perdemos a alimentação aqui da contatora C1, por sua vez, perdemos o contato aqui de alimentação da solenoide. Então, a energia elétrica que estava vindo aqui não vai mais ser possível ser transferida para a solenoide. A gente tem aqui um exemplo de uma medição de nível remota. A gente usa um transmissor de nível, a gente mede, na verdade, a pressão aqui e a pressão aqui em cima. A diferença de pressão aqui, o ΔP, vai nos gerar o nível. E como a gente faz a leitura desse ΔP? Utilizando, como exemplo aqui, um transmissor da Emerson aqui, um diferencial de pressão, que nós chamamos de DPCEL. Ele vai fazer a leitura das duas. Ele tem duas câmaras de pressão. Então, ele lê a pressão na câmera de alta pressão e a câmera de baixa pressão. Então, efetua a diferença e nos transforma esse valor em nível. Esse nível, ele é enviado para o SCCD ou para o PLC e também para o sistema, para o PLC de permissão de partida. Ele é permissível de partida da nossa turbina a vapor na temperatura alta. A próxima etapa é um conjunto de filtro duplex. O filtro, da mesma forma que o trocador de calor, possui válvulas três vias, que são movimentadas simultaneamente para que você possa fazer a troca do filtro sem ocorrer em grandes problemas e distúrbios de pressão de óleo. E como que vai funcionar isso aqui, então? Vamos imaginar que a turbina a vapor aqui esteja alimentando a nossa bomba de óleo. Mas que por um problema qualquer, ocorreu, por exemplo, aqui um overspeed aqui dessa turbina. Foi uma sobrevelocidade nela e ela desligou. Quando ela desliga, nosso sistema aqui percebe que a pressão cai e nosso automatismo vai fazer, então, a partida do motor. Note aqui o seguinte. Entre o trip, vamos desenhar aqui, entre o trip, esse ponto aqui seria o trip da turbina a vapor, e a partida do motor elétrico, ocorre um determinado intervalo Δt aqui, um intervalo de tempo, que nós vamos ficar sem alimentação de óleo. Então, o que acontece? Esse período, até a bomba entrar em operação, o motor elétrico e ressuprir todo o sistema, a pressão começa a cair.